Um homem comprou um pacote de seis garrafas em um supermercado em São Paulo. Porém, ao consumir uma delas, afirmou sentir os órgãos queimarem. Quando ingeriu um gole, sentiu correr o esôfago, a língua e o estômago. Esse estranho caso aconteceu em dezembro de 2000, com o Wilson Batista. E anos depois, lá em 2013, essa história foi parar na televisão. Segundo o Wilson, esse foi o momento em que ele cuspiu o restante para fora da boca. Ele ficou desesperado com a ardência que sentiu por todo o seu aparelho digestivo e disse o seguinte. Verifiquei o copo que me servi e percebi pequenos fios de pelos de ratos junto ao líquido. O Wilson ficou com dificuldades motoras e de fala que, segundo ele, decorreram do acidente com a Coca-Cola. O consumidor processou a empresa. Desde então, passou a tentar provar que a bebida, que supostamente tinha um rato dentro, foi a responsável pelos problemas da saúde dele. O Wilson tentou mostrar atestado de laboratórios e de médicos que comprovaram o resto do rato na garrafa. O Wilson disse que um representante foi na casa dele na época e pediu as garrafas de Coca-Cola. O homem não quis entregar algumas delas, o que incluiu a garrafa que ele havia bebido e outra em que ele teria identificado um objeto estranho. De acordo com o Wilson, era a cabeça de um rato. A situação ficou tão drástica anos atrás que Resende fez até greve de fome para conseguir uma resposta da empresa de refrigerantes. Demorou um pouco, mas a Coca-Cola respondeu sim. A grande multinacional lamentou o estado de saúde do consumidor, mas disse que o fato não tinha fundamento e que não havia associação entre o produto e a saúde de o Wilson. A empresa até explicou que era impossível que um roedor entrasse em uma das garrafas. Abre aspas. Todos os nossos produtos são seguros e os ingredientes utilizados são aprovados pelos órgãos regulatórios, em um histórico de 127 anos de compromisso e respeito com os consumidores. Os nossos processos de fabricação e fígidos protocolos de controle de qualidade e higiene tornam impossível que um roedor entre em uma garrafa em nossas instalações fabríveis. O processo movido pelo Ministério Público começou em 2003 e exigia 10 mil reais por danos morais. As garrafas passaram a ser analisadas pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que afirmou que o lacre não estava violado. Entretanto, o IPT disse que havia a possibilidade de que a tampa original tivesse sido removida com a adulteração do conteúdo. A garrafa poderia ter sido novamente fechada com uma tampa nova sem ruptura do lacre. Além disso, peritos do Instituto de Criminalística Historiaram duas fábricas da SPAL, nas quais as garrafas poderiam ter sido feitas. As duas unidades, localizadas em Jundiaí e Cosmópolis. As investigações encontraram alguns problemas em confirmar a versão de Wilson. Os peritos concluíram que nos processos de enchimento e engarrafamento de embalagens de 2 litros de Coca-Cola nas unidades, não seria possível aparecer um corpo estranho do tipo observado visualmente na garrafa lacrada. Isso considerando as condições físicas e de higiene das instalações, além das boas práticas de manufatura adotadas. Então, sem provas e com uma possível possibilidade do produto final ter sido adulterado e tampado novamente, a opção mais óbvia é que havia ocorrido uma fraude. A justiça entendeu que tudo apontava para o próprio Wilson ter forjado o aparecimento do rato na garrafa de refrigerante. Para descobrir mais sobre o assunto, o Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, o IMESC examinou Wilson para conferir as sequelas neurológicas vindas do acidente. Os psiquiatras e neurologistas, depois dos exames, concluíram que ele não apresentou nenhuma alteração relacionada ao evento. Na verdade, o diagnóstico dado pelo Instituto piorou a situação de Wilson. Segundo os especialistas, o relogioeiro é portador de transtornos de personalidade e de comportamento resultantes de alguma doença, lesão ou disfunção cerebral. Isso pode ser notado também pelo fato de ele dedicar-se a procurar produtos defeituosos em lojas do Carrefour, onde as garrafas foram compradas. O homem desejava prender gerentes do Carrefour por causa dos produtos e até teria dito que iria até o fim do mundo contra a Coca-Cola. No final das contas, a conclusão do Tribunal de Justiça de São Paulo foi que o rato dentro da garrafa nunca existiu. O caso foi uma fraude. A juíza Laura de Matos Almeida, da 29ª Vara Cível do Tribunal, julgou o improcedente a ação de Wilson Resende contra a Spau, a engarrafadora da Coca-Cola. Se algum pedaço de roedor chegou a ser colocado na garrafa, foi pelo próprio Wilson. Além disso, o relojoeiro bebeu o refrigerante de outra das garrafas e, portanto, não poderia passar mal e ter tantas sequelas apenas de ter visto os restos do rato em outra embalagem. Ainda que tenha tido muita mídia na época, o caso não passava de uma fraude. No entanto, não foi a única vez que uma denúncia do tipo foi feita contra a grande multinacional de refrigerantes. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 2018, condenou a Coca-Cola e a Spau a pagarem uma indenização por danos morais a uma consumidora de Formiga, Cidade Mineira. Ela também teria encontrado um corpo estranho dentro de uma garrafa. Segundo o advogado da vítima, a cliente comprou um refrigerante em uma mercearia da cidade e, quando chegou em casa, notou algo estranho dentro. Novamente, algo parecido com um rato. A ação foi movida em 2015, porém foi perdida pelo lado da vítima na cidade de Formiga. E, por isso, a parte recorreu ao Tribunal de Justiça do Estado. O TJ de Minas Gerais foi quem deu o ganho de causa. A consumidora teria pedido uma condenação das fabricantes que envolvia o pagamento de R$ 55 mil por danos morais. O pedido, entretanto, foi negado em primeira instância, o que fez a vítima recorrer. O advogado, Thomas Muniz, disse que a comercialização de produtos nessas condições coloca em risco a saúde e a segurança dos consumidores. Em primeira instância, o defeito no produto foi reconhecido, mas a indenização não chegou a ser paga. Isso porque não houve ingestão do produto impróprio para o consumo. Então, mesmo com a presença de corpo estranho, aparentemente um rato, o pagamento não foi feito. Porém, o novo desembargador, responsável pelo caso, fez uma avaliação diferente e decidiu reformar a decisão. Ele entendeu que a comercialização do produto com o corpo estranho classificava-se, sim, como dano moral, mesmo sem o refrigerante ter sido bebido. O fato em si, assim como o nojo e a repulsa, de acordo com o desembargador, não poderia ser visto como algo que acontece normalmente. Por causa dessa fuga do cotidiano e do acontecimento ser tão nojento, o caso foi avançado e a indenização fixada em 10 mil reais. Com certeza, um valor bem mais baixo, mas que compensaria os maus bocados passados pela vítima. Esse caso em Formiga, no estado de Minas Gerais, mostra que o aparecimento de algo indesejável em garrafas é, sim, possível. Afinal, as empresas tiveram que pagar a indenização. Viga o questionamento se aconteceu algo parecido com o relojueiro Wilson Barbosa. Aparentemente, e segundo as investigações, tudo não passa de uma fraude. O caso de Wilson pode ter sido nada além de uma mentira que ganhou mídia. Mas, é preciso lembrar que as grandes empresas sempre vão fazer o possível para esconder os próprios erros.